Bom dia! Esperando o pessoal chegar. Bom dia, gente. Ninguém? Bom dia, Rosane. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui rapidinho pra gente falar um pouco de cuidados matinais com a pele. Eu queria saber, Paty, quem tem o hábito de cuidar da pele todo dia de manhã, o que vocês passam e falam um pouquinho dos produtos que eu uso. Todo dia de manhã eu tenho uma rotina básica de cuidados com a pele, porque o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, e vai vendo o quanto que é importante você ter um cuidado especial com a pele, principalmente do rosto. Aí eu vim falar um pouquinho dos produtos que eu tô usando no momento. Eba, corações! Adoro! E aí, todo dia de manhã eu acordo. A primeira coisa que eu faço, eu uso esse sabonete líquido aqui da Clinique. O meu já tá no finalzinho, eu tô com um novinho guardado, porque não consigo ficar sem. Ele é muito bom pra minha pele. A minha pele é muito oleosa, então não é qualquer coisa, sabe? Que funciona pra mim. E esse trigo da Clinique, ele deu muito certo, então eu tô investindo bastante nele. Aí, depois que eu passo o sabonete, eu passo o tônico. Esse é o 2 pra pele mista a seca. Porém, eu preciso... Bom dia, Argentina! Henrique da Argentina, olá! Buenos dias! Eu não falo espanhol. E aí eu uso 3, mas aí minha irmã errou e trouxe o 2, então eu estou usando o 2. Ei, Paty, corações, muito obrigada! E depois, eu passo esse protetor solar, fator 30, da Adikos. O Paty, a gente tá falando de cuidados matinais pra pele do rosto. Aí eu tô mostrando os produtos que eu uso, geralmente. E isso aqui é muito importante, gente. Eu não consigo mais sair de casa sem passar proteção solar. Nossa, parece que eu tô sem roupa se eu não passar protetor solar. E essa loção aqui da Adikos, ela é muito boa porque ela é bem fluida. E ela é própria pra pele oleosa ou acneica, que é o caso da minha pele. Então, eu passo e eu não fico com aquela sensação de... Ei, Thalita! Thalita chegou. Eu não fico com aquela sensação... Sem zap zap, Paty? Que ruim! Então tá, beleza. Eu não fico com aquela sensação de pele oleosa, sabe? Então, ele é muito bom. A pele absorve muito bem. Bom dia, Thalita! E ele tem, né, proteção UVA, UVB, fator 30. Ele é bem fluido. Então, o que acontece é que não fica com aquela cor branca, sabe? Ele dá um efeito bem mate na pele. Ajuda a controlar o brilho. Então, eu tô amando esse produto. E vocês, tem algum protetor solar que vocês usam, que vocês indicam? Depois do protetor solar... Antes do protetor solar, na verdade, eu passo esse produto aqui da Adikos, que é uma vitamina C pra área dos olhos. E eu tenho muita olheira, então me ajuda bastante. Oi! É Rubia, da chuva de glamour? Tudo bom, Rubia? E eu tenho muita olheira, tenho muita bolsa. Então, ele tem me ajudado bastante. E também já tô com algumas linhas finas, assim, na região dos olhos. Aí eu uso ele. Ele é bem amarelinho. Bom dia, Rubia! Tá vendo? Ele é amarelinho. Mas não fica aquele cheiro forte de vitamina C que alguns outros produtos deixam lá rapidinho. Ele sai. Então, eu gosto bastante. E pra finalizar, eu uso esse gel, esse creme em gel da Clinique. Que eu amo, porque ele não deixa oleosidade nenhuma na minha pele. Pois é, Thalita, ele é muito bom. Eu gosto muito porque eu tô sentindo uma diferença grande, assim, na região dos meus olhos. Agora, esse da Clinique, que vale a pena testar, viu, Rubia? Você vai adorar, porque ele deixa a pele hidratada, sem deixar aquela sensação de pele oleosa, ou então grudenta. Ele é muito bom. E, assim, dura muito, gente. Dura muito esse produto. Tem uma durabilidade enorme. Então, assim, esses são os meus produtos de cuidados, né, com a pele diária, assim, matinal. E vocês? É, não acaba nunca, Thalita. Ele é muito bom. Eu adoro, adoro, adoro. E vocês? O que vocês usam, assim, diariamente pra cuidar da pele? Tem algum produto, assim, que vocês indicam, que vocês gostam, que querem conhecer? Obrigada pelos corações, gente. Adoro. Conte pra mim o que vocês usam. Eba, mais corações. Eba. Hein, gente? Quero saber de vocês. Me contem. O que vocês gostam de usar? Deixa eu virar a câmera pra mim aqui, pra me dar um olá. Tudo bem? Obrigada pelos corações. Então, gente, me fala os produtos que vocês gostam de usar. O que vocês fazem no dia a dia de manhã pra cuidar da pele de vocês. Ai, que lindo esses corações subindo. Pena que na hora que a gente baixa o vídeo, não vem os corações, né? Eu ia gostar tanto de ver eles, assim, depois no vídeo gravado. Pera, esse corpo podia passar, colocar, né? Eu ia adorar. Muito bom com os coraçõezinhos subindo, subindo em pleno manhã. Anima o dia de qualquer um. Só tem brasileiro online, tem argentino, tem mais pessoas de outros lugares. Ei, Márcia, Helena, bom dia pra vocês. Você não sabe como grava o vídeo, Ruber? Na hora que termina a conversa, que você dá o stop lá, tem a opção bem em cima, assim, pra gravar, pra salvar. Aí você coloca, eu não sei se fala upload ou se é salvar, não lembro direito. Mas é isso, na hora que você termina, tem a opção de salvar, fica na parte superior aqui da tela. Aí você pode salvar. E salvar rapidinho o vídeo, só que assim, né? É ruim que a qualidade de imagem não é tão boa. Mas é interessante você salvar. Tem como fazer vários vlogs ao longo do dia, eu acho bem bacana. Pô, gente, então é isso. Falei um pouquinho dos produtos que eu uso diariamente pra cuidar da minha pele. Eu vou sair agora porque eu tenho que começar o meu dia de trabalho. E depois a gente conversa mais. Muito obrigada pelos corações. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau. Um bom dia. Aproveitem bastante o pós-feriado. Tchau. Tchau. Beijo.